Exultai, Senhor, a nossa força Exultai, Senhor, a nossa força Cantai, salmos, tocai, tamborim Abai, liras suaves, tocai Na lua nova soai a trombeta Na lua cheia, na festa solene Exultai, Senhor, a nossa força Porque isto é costume em Jacó É um preceito de Deus de Israel É uma lei que foi dada a José Quando o povo saiu do Egito Exultai, Senhor, a nossa força Eis que ouço uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas no teu fardo Cestos pesados eu tirei dos teus ombros Na angústia me clamaste Eu te salvei Exultai, Senhor, a nossa força Em teu meio não existe Deus estranho Nem dores é um Deus desconhecido Porque eu sou teu Deus e teu Senhor Que da terra do Egito te arranquei Exultai, Senhor, a nossa força Exultai, Senhor, a nossa força Exultai, Senhor, a nossa força